O número de creches que atendem crianças de até 3 anos cresceu 11% em 2011 em relação ao ano anterior. É que a amostra do censo escolar feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, do Ministério da Educação. O reconhecimento da creche como o primeiro estágio da educação básica foi um dos principais motivos do crescimento, além da criação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. De acordo com a pesquisa, também aumentou o número de estudantes com deficiência nas escolas comuns. Em 2010, foram 550 mil matrículas. Já na educação profissional, o número de estudantes aumentou 60%. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vai promover cursos inéditos de treinador e instrutor de cão-guia para pessoas que não enxergam. De acordo com o Ministério da Educação, inicialmente os novos cursos vão ser ofertados apenas no campus de Camboriú, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. Em breve, a iniciativa deve ser levada a outros estados brasileiros. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 500 mil pessoas têm deficiência visual e 6 milhões possuem baixa visão. O IBGE, no Brasil, mais de 500 mil pessoas têm deficiência visual e 6 milhões possuem baixa visão.